Já estamos em julho, mês da quarta etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas de 2022, mês de meditar sobre a virtude da humildade e o nosso apelo é que você realize uma doação extra de qualquer valor para a nossa campanha. Por meio da sua ajuda, poderemos dar o primeiro passo rumo à construção do Centro de Acolhimento ao Fiel e Peregrino, um local especial para a fé católica que estará sediado aqui na capital do Paraná, em Curitiba. Queremos você junto conosco nessa conquista. Vem evangelizar com a gente.